Shazam fala pra ela que eu preferi Ando com isso É, não tem o dash, tem a1? É isso mesmo? Eu não consigo mexer no mouse Gente Gente Gente, cês tão aí? Tamo Calma filha da puta Eu não consigo mexer no mouse Cê consegue mexer no mouse, vocês? Cê caiu Cê caiu Cê só caiu, só, relaxe Ok, conversa aí que tá rolando o vídeo Ai caralho, consigo cair da cadeia? Ah, conversa aí que tá rolando o vídeo Tá rolando o vídeo É conversar, não ser retardado Né caralho He 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 Não consigo não ser retardadinho Filha da puta Filha da puta Nossa Ei, ai, ai, i a Caralho, você é mainxide Sua Nox��s nível 5 Nossa, Neop Você é horrível, você imbecil Cala a boca Deixa a nox near level 5 seu BHost Olha isso aqui Tem uma coroja de perna cruzada Pronto, voltei Ah e agora não consigo mexer Pelo amor de Deus, meu irmão Mano, é só 1, achei que era 3 que tinha Que merda, velho Ah, tinha que fazer ativo, né, mas foda-se E quantos segundos te vou dar essa porra? Toma, vagabunda Tem que falar Tem que falar Tem que falar toda vez que eu lutar, caralho Tipo, chazam Caralho, não cura na ponte, eu esqueci Não faz o que? Ó, chazam Uta, vagabunda, não tá lutando por quê? Por que não tá lutando? Toma, ela tampou Mano, é um pior que o outro, é um show de horror Au, vem câmera ainda essa É só usar uma edge, cara Que edge? Você blink, eu não sou uma bichinha que você Eu parei de a fuder a mina Minha nossa senhora Tomei 3 ult na cabeça Eu só fui Tuf, 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 tuf Fui acertando Ah, vai que toma no cu pra cá a bunda WTF Ah, DKS Shazam, filha da puta Tem que falar Shazam enquanto ulta Shazam Porra, tá louco Olha, pelo amor de Deus, eu posso escolher quando eu falo Não Chico, ele vai falar Shazam a cada 10 segundos Sim! Muito bom Caralho, pra que isso? Ai ai Eu tô morrendo Ui, ui, para, para Para, 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 para Toma Toma Nossa senhora, Chico foi Fogando, velho Aposto que alguém que tá de Tá de defesa, não tem não Fazer full life shield foda-se meu irmão Eu não to fazendo full life shield Shazam, fala Shazam Ai tomei no crânio Ai caralho É muito engraçado isso, parece um Dragon Ball Falou Que isso Gente, alguém Olha que triste Quem tem sprint Pelo amor de Deus Vai lá, vai lá Eles não conseguem defender não Shazam Tomou na cara Filho da puta Mano to dando muito na cara deles, olha Nossa sou muito ruim Meu Deus Toma na cara Toma Filha da puta Toma vagabundo na face ainda Toma Filha da puta Hadou Hadou Nossa eu errei Ai Tomei no cu Que delicia Toma Hum Hum Ai Caralho Ai Caralho Caralho Meu Deus Meu Deus Quanta coisa Benza Deus Vamos castigar um cara Escolhe um cara e castiga Aqui ta com a Nox voodoo Então castiga ela Sou eu a Nox voodoo Deus Estou maluco de Estou maluco de هم Cara Eles ligaram o hack velho É impossível Eu fui castigado Agora Lembra que a gente falou que é castigado Aham Nossa, mitou, mitou Não, passou essa porra ainda Socorro, nossa, muitas bolas Pera, pera Ui, ui Tô de gema, eu tô de gema Bati na parede Fuderam o cara aqui atrás Eu podia ajudar Poxa, bebê Viemos de volta, porra Eu não sabia, velho Poxa, ia contar no meu perfil, porra Caralho, corta a bola, porra Eu vou dar um 360, hein, vou acertar Cara, quem sprintou, velho? Aqui, prendi Ah, o cara brincou O cara me... mano, o cara me deu play, tio Nossa, não dá pra fazer Não dá pra fazer girando Olha, Nyon, velho Nyon retardada, mano Ela brincou na fonte dos caras E eu tô lá dentro Toma, vagabunda Ai, ai, ai Caralho Eu falei, tipo, eu não sou o namorado preferido Eu sou o namorado preferido Namorado preferido, é foda Ela falou, não, mas eu tenho mais 12 Ela falou, então fica com seus 12 Terminei com minha mina O Shazan não sabe brincar É, mano, parece que é a mulher, Shazan Você é a mulher da relação, Shazan? Se pá? Nossa, estourei ela Não tem um bem do dedinho? Tem Por que que eu não consigo brincar? Toma, vagabunda Toma, vagabunda Ah, vai tomar no coco Tá de gema O Suárez aí na fonte, filho da puta É isso, Chitão Fazer meu Soul River ali É isso, Chitão Essa porra de fonte não cura, né? A fonte não cura Quem fez bolha, velho? Tem que ser muito sujo Tinha que ser Tinha que ser Essa suja Segura A gema A chama Hadouken Eu tomei uma de graça aqui Bazinga Nossa, eu falei Bazinga Eu sou um bosta Que isso, mas esse aqui Rol é solto, não? Bazinga Vamos usar a linha de Vamos ver onde os caras vão sair Pra gente atacar tudo Vai, vai, vai A linha 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 Eu tô morto por 30 segundos Porra No futebol, velho Não é divertido Eu fico morto por 30 segundos, cara Ai, ai, ai Nossa Ai, mano Eu só tomo carece Então tá A gente vai renascer A gente vai fazer uma linha Retinha e fazer E fudeu os caras Chazan Morre, Chazan Morre, Chazan Ele tá morrido já Ele tá morto já Ele morreu Nossa, sim Estuprado oficial Chazan O que eu faço de build Fazer essa porra aqui Fiz de um orb, tio Pra ter movimento Bora Tá louco? De um orb é o meu broken, tio Artilharia Ai 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 Agrupa em si O cara já tá como Oxi, tua artilharia Ninguém seguiu ele Ninguém seguiu, velho Calma, velho Quanta coisa Nossa, leque Socorro Ela tem a play Ela tem blink Segurei ela Segurei ela Vai, vai, vai Vou segurar também Vai, vai, vai Eu errei, caralho Vou pegar outra Nossa, minha Aqui, aqui, aqui Segurei, segurei Segurei, segurei Segurei, segurei Gachiga, gachiga Gachiga essa porra aí Opa Hum Hum Essa aqui na Disney Vagabunda Não pega um kill Os Minions Caralho, ela blinkou Caralho O cara é um deus O Blinks Zai, Minion Zai Mano, eu quero jogar Esse modo depois de novo Na moral Por quê? É muito bom, velho Não é, velho É tipo Ah, 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 ah Toma, morreu Tá morta Tá morta Tá morta Ó a gema no cu Gema quicando só Quem fez Buarque Tem que ser muito pra no cu Fazer Buarque desse modo Tem que ser muito cuzão Não, fazer defesa Já é coisa de cuzudo Ah, mas tem um cara Eu acho Procuro Mano, por que a gente não fiz Shaman Ring, velho? Deia ser muito bom Eu ia fazer Só que eu falei Não, não, não Deia ser bom, porra Tô muito Muito God É, tipo, vai me passeio Hadouken Puf Nossa, errei todo mundo Ai, tomei na testa ainda Para Testa? Você tomou na testa? É, testa com teta Ai, tomei rolada Ai, tomei a bunda Morri Matou nenhum, Pilek Ah, não Vai a bunda Morre Que isso Cara, dá muito rápido Essa cutuco Ela que tá com o Racer Ai, gente Eles vão virar, velho Em quatro mortos Por 20 segundos É, cutuco Tá com dois itens De movimento Cutuco Por que eu tô sem a borda? Wtf Fiquei o jogo inteiro sem a borda, velho Wtf Borda, mano Dá com o facecam Ai, que triste Chito pênis Sem a borda Esse vitão aí dando play Pega o gema Toma, vagabundo Nossa Por que eu fico 40 segundos morto No modo do dia, cara Vou ficar aqui assistindo vocês Eu falei Não é divertido Você já fica 30 minutos morto, porra Não tô Ai, eu fui rolado Chito Não assiste Não assiste Que eu tô sendo rolado Tô vendo o Shazan aqui Fudendo duas Aperta o T E se deliciem E se deliciem com o Sian E dá um Chito like E dá um Chito Se inscreve Nossa, que guiadão E dá um Chito like